A grande intenção da competição Lucas Pinheiro vs Cabotura foi mostrar pra vocês um outro lado do bodybuilding, um lado que vai além de rivalidade. Uma maneira de mostrar que nós dois, mesmo sendo irmãos, amigos, ainda podemos competir um contra o outro e não se abalar por conta disso. Mas podem ter certeza que eu tô fazendo tudo o que eu posso pra chegar naquele dia no meu 100%, e é melhor que o Caio chegue no 100% dele, porque eu garanto que eu vou estar no meu. A CIDADE NO BRASIL Fala galera, qual é a parada? Seu Mano Lucas Pinheiro chegando pra mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado aí do início do vídeo. Tudo que eu falei foi 100% real, cara, eu espero de verdade que o Caio chegue no 100% dele naquela competição. Eu tenho certeza que ele vai, porque ele já tá no 100% dele. Eu nunca vi o Caio tão bem, e ver ele daquela forma me motiva a continuar evoluindo, né? Eu acho que esse é o maior ponto desse desafio que a gente tá fazendo, dessa competição que a gente tá fazendo um contra o outro, é fazer com que um motive o outro com a evolução do outro. Então eu vendo o Caio estando daquele jeito, eu falo, véi, olha isso. Então a gente, mano, não erra um grama na dieta, não erra nada, sabe? Porque a gente realmente quer chegar no nosso melhor também. E nós dois naquele palco, no nosso 100%, é a melhor vitória que a gente poderia ter. Olha só o que acabou de chegar aqui pra gente. Chegou a nossa dieta da semana, Manos. Nossa dietinha, que a gente chega toda pronta, a gente não tem que cozinhar, não tem praticamente nada. Tava algumas exceções, algumas coisas que eu gosto de fazer. Arroz também a gente já faz em casa. É. Olha só como é que tem. Mas quando a gente tiver pós-competição, a gente vai pedir muito mais coisas deles variadas. Ah, tem muita coisa top, né? Tem até pizza. Panqueca, de café da manhã, um monte de coisa. Olha só, ele vem aqui na caixa, né? E vem com o isoporzinho aqui do lado, já, todo saladinho. E aí as comidas vêm, ó. Aqui o turkey breast congelada, embalada a vácuo. Então aqui tá duro, mano, totalmente congelado. Não, franguinho aqui. Esse frango aqui eu adoro. Dessa vez o nosso pedido foi muito simples. A gente pediu três bandejas de frango, três de turkey, cada uma tem meio quilo, né? 500 gramas. Três de carne. Três de camarão. E três de camarão. Então toda a nossa proteína da semana tá aqui. Muito obrigado aí comigo. Quem morar nos Estados Unidos, quiser garantir a sua, tá aqui o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Preto muito bom. Pra frete grátis. O frete é a parte mais cara por causa de toda essa coisa elegante que os caras têm que fazer. Mas o link aqui te dá frete grátis. Então se liga, olha só o que essa safada da minha esposa. Ah, mas é muito safada. Safada da minha esposa, comprou. Pra primeira competição dela, que é uma semana antes da minha. E eu vou ficar olhando. Eu que vou falar. E eu vou ficar olhando, vai. Tá. Então, o que vocês querem ver primeiro? Eu comprei isso aqui, que é tipo uma batata frita, só que em saquinho, né? Batata frita, pô, não tem nada. Isso é um tipo. Fandangos, que é bem brasileiro. Agora, agora. Isso aqui é a hora do recreio. Cara, isso aqui é o que eu tô mais ansioso pra comer. Isso aqui é muito gostoso. É um biscoitinho que é de manteiga aqui nos Estados Unidos. Quem tiver a opção de comprar, compra pra provar. É. Isso aqui é umas balinhas de sabor de frutas. Comprei o nosso chocolate favorito, que é o Hershey's. Esse chocolate é o melhor que existe no planeta, cara. Ele é tipo branco e tem, é, tipo, pedacinho de óleo dentro. Também comprei o preto, que é o preto. E esse também, é delicioso. Esses dois chocolates da Hershey's aqui, mano, não tem como barrar eles, né? Faz muito tempo que eu não como M&M, então eu comprei esse aqui pra eu provar, pra eu lembrar o gosto. Aí várias pipocas de proteína, que isso aqui é um... Da Icon Mills. A Icon Mills que mandou pra gente também todos esses snacks, né? E a gente adora essa pipoca de proteína deles também. Então, a gente tá levando umas aqui. Isso daqui, tá, a gente tá levando, é claro, que tem coisas que eu também vou comer, né? Como pé da parte desses chocolates, né? Não olha essa cara, não. Porque uma semana depois eu compito. A gente já vai no Publix comprar umas coisas pra ti. Claro. Isso aqui não é tua cara. Não, eu não comprei basicamente nada disso aqui pra mim, né? Acabei de fazer uma sessão de três horas de liberação do meu facial aqui com a Ana, a nossa massagista. Vou deixar o contato, o Instagram dela. Aí na tela, pra caso algum de vocês que morem na região, ela atende toda a parte de Miami, aqui de Fort Lauderdale, ou se você mora na área, quer fazer esse tipo de massagem, né? É atleta, ou então tá com algum tipo de dor, tá com alguma lesão. Cara, ela é sensacional. Meus treinos foram pra outro nível depois que eu comecei a trabalhar com ela. Uma questão de mobilidade, questão de contração muscular, conexão neuromuscular, conexão mente-músculo, né? Porque muitas vezes você tem um músculo, tipo um glúteo da vida, que você não consegue ter uma contração e trabalhar de maneira tão eficiente, porque você tá cheio de contratura na região, cheio de ponto de tensão. E essas contraturas, elas impedem que você engaje seu músculo de maneira completa. Então você tem que fazer esse tipo de coisa pra conseguir desenvolver essa musculatura por completo. Porque musculatura com contratura não desenvolve, cara. Não desenvolve. Ou desenvolve, mas muito menos do que deveria desenvolver. É isso. Estou feliz. Hoje foi o menor peso da preparação, 105 quilos cravados. O peso tá caindo bastante. Tô em low carb hoje, segundo low carb com 180 gramas de carbo. A comida tá bem baixinha. E é isso, mano. Já já a gente vai treinar e eu vou mostrar pra vocês as refeições hoje. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Galera, a hora de sair pra academia. Eu já estou pronto, já estou vestido. O superman já tá lá. Avisei pra ele não sair, mas ele saiu. Então ele vai esperar um pouco. Ele falou que tinha cardio pra fazer antes, então de boa. Vou fazer cardio pós-treino de novo, segundo do dia. Já botei aqui na minha coqueteleira. Vence, Venom. Eu só tô botando um scuba pequeno, bem pequeno, ralhinho mesmo do Venom, porque tô tomando Clambuterol de manhã e pré-treino. Dr. Fear aqui dentro do galão. Moção, é o seguinte. A gente, obviamente, não vai falar pro pessoal, né? Porque existem certas coisas na nossa vida, mano, que isso fica até como dica pra vocês, né? Infelizmente, a gente não pode compartilhar até que de fato esteja concretizado, né? Especialmente nesse meio de mídia, de internet, que é um negócio assim que gera muito... Eu não gosto da palavra inveja, sabe? Porque isso não é nenhuma questão assim, invejar, sabe? Que é uma conquista pessoal pra gente tão grande, tão grande que... Eu não sei como alguém consegue... Não passa na minha cabeça, no meu coração como alguém conseguir invejar isso. Mas tem, né? A gente se impressiona com certas pessoas. Mas o que eu quero dizer aqui pra vocês é o seguinte, que muito em breve a gente vai dar uma notícia aqui pra vocês, mas a gente vai deixar no ar aí pra vocês ficarem pensando e imaginando o que pode ser. Ela não tá grávida. Ela não tá grávida, tá? Porque hoje em dia tudo é gravidez, né, mano? Tá todo mundo grávida, tá todo mundo tendo filho. A gente ainda não está, né? Mas vamos estar. Mas ainda não estamos. Então fica aí no ar o que pode ser. Será que eles vão gostar, amor? Será que eles vão ficar de cara, né? Vamos lá. Cara, eles vão ficar de cara, porque a gente falou tanto aqui nesse canal isso. Tanto. E eles estão até... É. A gente já até sabe. Não, não sei, não sei. Mas tá embaixo, se você acha. O que você sabe. É isso. A gente tá baixando pra cada mim agora. A superomãe tá lá já. Vamos nessa, vamos nessa. Aquela dozinha de cabeça do clambuteral, né, amor? Básica. Sempre. Sempre, porque é isso. Já faz parte da minha. Já faz parte da vida, é isso. Criança, a gente fala aqui brincando, né? Mas é um colateral bem comum. Infelizmente, do clambuteral. Dozinha de cabeça chata. Teremedeira. Às vezes dá um pouquinho de enjoo, às vezes dá um pouquinho de mal-estar. Eu não recomendo uso a ninguém. É um bronco dilatador que pode trazer vários efeitos colaterais negativos. Acreditem, mano. Eu sou o primeiro a dizer isso. Se eu não, se fosse uma coisa assim que desse, ah, não, a gente não vai utilizar. Não precisa? Eu não utilizaria. Mas, quando a gente quer, sabe, chegar no nosso auge, a gente, de fato, quer usar todos os recursos possíveis pra que a gente chegue no nosso auge, né? E é isso que eu tô fazendo agora, não é isso? Com certeza. Atleta é outros 500. Exatamente. Se você for uma pessoa que... Fique longe. Se você só quer botar o shape. Use o Black Viper. Eu botei pra vocês, tá? É exatamente isso que eu ia falar. O clambuterol, no final do dia, é claro que ele acaba tendo um efeito um pouquinho mais potente, mas por todo o extra que ele te causa, né, em relação ao colateral, não compensa de jeito nenhum, né? A função, tanto do clambuterol, quanto do termogênico, é causar um gasto calórico extra no seu dia. Então, se você tá tendo um gasto calórico a mais, você vai ter um déficit calórico maior e vai forçar o seu corpo a puxar mais energia dos seus reservas, né? Então, é... Vou dar um exemplo. A Dora, Rodrigues. A Dora não se dá bem com o clambuterol. E ela só usa o Black Viper, a preparação inteira. É. Então, não é necessariamente... Meu Deus, você precisa usar. Exato. Mas, ajuda. Isso pra um atleta. Agora, imagina uma pessoa que só quer botar o shape. Eu vou botar na tela pra vocês a minha foto com 18 anos de idade, 100% natural, nem fazia uso de hormônios nessa época. Treinava e fazia dieta já desde os meus 15, 14 anos de idade, tá? Então, antes de você falar que não dá pra botar um shape ou botar um six-pack que vai ser natural ou porque você não toma o que a gente toma, mano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu não queria comparar um shapezinho de praia com um abendomizinho trincado com um shape de um atleta no palco. Valeu? Então é isso. Vamos nessa. Gostaria do meu óculos, né? Segundo galão de água hoje, pra quem pergunta, meu consumo de água atual está em média de seis a sete litros. Fiquei feliz. O que ele falou? Falou assim, ótimo, irmão. A disposição tá boa? Você já comprou sua bermuda? É, ele gosta de dessas coisas. Comprar esse final de semana, perguntou se tava conseguindo fazer todas as refeições. Falei que sim. Da última vez ele... Opa! Ele alterou alguma coisa? Por enquanto não, cara. Por enquanto não? Falou que o frame tá maneiro, a pele afinou e a gente tá segurando densidade. Da hora, mano. Isso aí. Sempre bom receber um feedback bom do coach, né, cara? Dá uma confiança a mais, né, velho? Com certeza. E o pior é que eu passei muito tempo sem receber um feedback bom do coach. Que como eu falei pra vocês, né? Parecia que eu tava mandando a mesma foto. Então eu mandava, ele falava, beleza. Tá bom, né? Olha isso. Puxa aí. Você é louco, mano. Nossa! Faz aí. Estica. Reto. Reto. Reto aqui, ó. Isso. Aí, no... Viado. Que isso, mano? Você é louco, tio? A perna vai virar ponto forte. E sabe o que é que é engraçado? Não sei se você viu. Eu fiz um post aqui no Instagram. Isso já vai ser um desabafo aqui pra vocês. Porque, mano, na moral, cara, eu não sei o que tá acontecendo com a porra do mundo, mas tem muita gente que é mimizenta, velho. Na moral, pra gente mimizenta, só tem uma coisa a dizer. Lá PQP. Tá bom? Porque não tem condições, cara. Não tem o menor paciência pra isso. Eu escrevi um post no meu Instagram, eu boto aí na tela. Falando, brincando, que eu tinha trocado pra categoria Mensizique. O post é uma clara piada. Eu falo que eu vou usar gel redutor, vou fazer zero carbo, vou parar de treinar perna, vou treinar peito 3 vezes na semana. Vou tirar barba. Vou tirar barba, não sei o que. E aí, mano? Vou ter que catabolizar. Ainda fala assim. Teve uns Mensizique que ficaram puto, velho. E detalhe, no final do post eu boto assim, ó. E tudo que eu escrevi nesse post é um monte de bosta e mentira. Mesmo assim, os caras ficaram putos. Vocês estão desmerecendo a categoria Mensizique. Vê, mas vocês estão muito frágil, mano. Que porra é essa? Faltou. Vira homem. Peraí, calma lá, peraí, calma lá. Será que tá faltando inibidor de aromatase no Brasil, velho? Comenta aí embaixo, comenta aí embaixo. Se acabar uma astrozóis nas farmácias, porque não tem explicação uma porra dessa. É o treino com o Mensizique. Que tem uma puta perna, que evoluiu pra caralho. Se mata nos treinos de perna aí com a gente. Eu fui Mensizique, ó, desgraça, meu. Minhas primeiras três competições. Eu fui fitness model. Você tá ligado que eu fui modelo fitness profissional, tio? Você acha que eu tenho peito pra zoar quem? Porque eu uso a bermuda. Eu pousava de tanga rosa no palco, tiozão. Eu posto foto no Instagram com a correca enfiada no rego. Você tá ligado? Que desgraça, meu. Os caras tão muito frágil, mano. Ai, meu Deus. Esse ano de 2020 tá fazendo mal pra todo mundo, velho. Tá uma desgraça isso. Amor, deixa eu te perguntar um negócio. Quando eu te zoo falando que tu come pouco, que tu tem que comer aquelas vasilhinhas igual de cachorro, quando eu fico zoando tuas poses, quando eu faço qualquer zoação em relação a treino de biquíni, tu te ofende? Tu leva isso pro pessoal? Não. Não. Tu fica tristinha, tu fica melancólica, tu chora. Porque eu tô vendo que tem muita gente aqui que só faltou chorar com a minha brincadeira dos menso e ziki ontem. Não vi. É, no posto os caras ficaram tristes falando que eu desmerecia a categoria. Não, teve um cara lá, um cara. Eu tô exagerando. Teve um ou dois caras. É graça. Tipo, as figuras zoam com as biquínis. Não, e o que é mais engraçado, eu fico pensando, se um menso e ziki zoar um bodybuilder por usar tanguinha, será que o bodybuilder ia ficar tão puto assim? Né? Olha esse bodybuilder de tanguinha aí. Até porque o menso e ziki é o objetivo da maioria dos homens. É, lógico. É o físico mais appealing, appealing, digamos assim, né? Da categoria. Ele é o clássico também. O bodybuilder que é o estranho. É o freak, é o esquisito. As pessoas estão muito frescas. Bonito top, by the way, viu? Vamos mostrar aí. Vamos mostrar. Da hora. Galera, começando o treino agora. Treino de braços hoje. Então, sem mais delongas, vamos fazer um edit de treino pra vocês. Já mostrei várias vezes esse treino. A gente tá mantendo a mesma pegada. Não vamos fazer nada do outro mundo. Vou mostrar pra vocês aí como é que vai ser. E é isso. Se você estiver curtindo, deixa o like no vídeo. A gente pra vocês em 3, 2, 1. Vem. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não sou um cara de tirar a cochila à tarde Mas hoje eu tirei Acordei com uma dorzinha de cabeça Porque é isso que acontece quando você não tá acostumado Tá a dar a cochila à tarde, né Mas é isso, vamos lá, 20 minutinhos aqui Elíptico Aqui, ó, Ana Carla ali, ó Fazendo o que ela faz de melhor No seu habitat natural Orgulho dessa menina, cara Eu nunca vi, vocês viram na edição do vídeo Eu nunca vi essa menina assim na minha vida A condição dela, a densidade dela tá incrível, cara Isso daí é simplesmente recompensa do trabalho duro dela Da constância dela, de tudo que ela vem fazendo Há meses, né Eu acredito que vocês, meninas que acompanham o canal dela Meninos que acompanham o canal dela Sabem do que eu tô falando, porque essa menina é um exemplo De perseverança De dedicação De uma pessoa que não para Ela tá desde dezembro em preparação e continua evoluindo Dia após dia, agora como nunca Agora o negócio tá louco Ela tá evoluindo demais E aí, meu anjo, como é que foi seu treino? Muito bom Bom? Deu bem? E 50 minutos de carro também O Pampizão tava sinistro, né? Eu vou perceber Satisfação, meu irmão Obrigado, viu? Eu não te conheço por aí Eu miro sempre Mas você assiste os vídeos, então As pessoas... Eu não tenho social media, nunca tive Eu só miro no YouTube Sim Que não tenho social media, eu não gosto Quando a gente assiste os vídeos, cara A gente acaba conhecendo a pessoa, né? Sim, por isso sim Eu conheço praticamente Conheço quase que a família É, exatamente Bom, satisfação Obrigadão por assistir lá, tá? Tamo junto A gente se vê aí Tchau, tchau Vem, quando o cara chamou a gente aqui Eu nunca na minha vida imaginei que ele assistia os vídeos Nem eu Que loucura, né? Geralmente sim Tipo, o cara é hispano e tal Ele entende português E assiste os vídeos do canal Que da hora, mano Aí ele vai falar que assistiu os vídeos E cria o contato da Ana Cara, quem faz massagem com a Ana Quem faz liberação miofacial com ela Scraping Qualquer tipo de serviço voltado, né? A performance Voltado à mobilidade, etc Sabe que é impecável, mano Na moral, pra mim Tipo assim, mudou a minha vida Fazer esse serviço com ela Ana, te amo Ó, o diazinho hoje Tá meio zoadinho Mas tá melhor que os outros Então acho que dá pra abrir o capô Vamos adiscar Eita porra, o que foi? Até pra baixo Tá pra cima Tem tanto tempo que eu não abro o teto do meu carro Que eu esqueci como é que faz Porque tipo assim Aqui, eu falei no último vídeo, pessoal Você abre o teto Aí tá lindo o dia Aí você porra, mano da hora Aí você pega essa entrada Entre estadual, né? Aí você vai dirigindo lá Tirando uma onda Do nada, mano Do nada E tipo assim, não é um pingo Você fala Acho que vai chover Não é assim, cara Aqui na Flórida Aqui na Flórida Tipo assim, Deus fala assim Tá muito seco ali Deixa ligar o chuveiro Aí ele liga no máximo Só na ducha Aí você tá aqui Só do nada Caralho, velho Fudeu Até você parar Na acostamento Ou que seja Sendo que tem pontos Que você nem pode Parar no acostamento Pra fechar o negócio Mano, estragou o carro Não, e aqui Qualquer lugar que você pare No acostamento O policial para atrás de ti É, rápido, mano Rápido, rápido Então Tem que ser sagaz aqui Tem que ser sagaz Tá ligado? Então é isso, mano Vamos lá Vamos pra casa Eu estou feliz Eu estou com fome O físico está respondendo bem A dieta tá Tá indo maravilhosamente bem O que você tem que comer hoje? Eu tenho mais uma refeição Com carbo Que vai ser uma refeição Deliciosa com arroz Como todas as outras Com exceção da Cream of Rice Que também é arroz, né? Porque é creme de arroz Na verdade eu tenho mais três Afeições Eu tenho uma com arroz E mais duas zero carbo Nossa Aí zero carbo São uma de steak E a outra de A última de steak Na verdade É steak e alface E a penúltima É frango Frango com peanut butter Delice, hein? Deixa o seu like nesse vídeo Se inscreve no canal Se você também está torcendo Se você também está empolgado Para essa competição Comenta aí embaixo Compartilha comigo a sua empolgação Porque a motivação de vocês É a minha motivação E eu realmente nesse momento Estou motivado De verdade, cara Nesse momento Eu estou muito motivado Eu sempre falo para vocês Não é sempre que a gente está motivado Mas hoje eu estou Hoje eu estou Com aquela chama, sabe? Vai ser o... Ah não, não posso falar isso Porque é uma surpresa ainda O que, amor? O que é? Vai para o vídeo Amanhã, né? O que? Esse vídeo aqui Esse vídeo amanhã? Mas o que é? Nada Não posso te falar Está vendo só, Alan? Quer falar para vocês o que é Não, eu não posso falar Não, é o negócio do tiozinho lá? Isso é outra coisa Está vendo só, nesse vídeo Já teve duas surpresas Que a gente não pode falar É Um cheio de surpresas Mas esse a gente não pode mesmo Senão a pessoa mata a gente Mata a gente Já estou preparando O franguinho aqui da dieta, mano Como eu já disse para vocês Eu gosto de pegar o frango Que vem assim da... Olha, ele vem feito já Gralhadinho Pronto Da Icon Mills Embalada a vácuo E eu gosto de triturar ele, mano Exato Gosto de triturar Que ele fica assim, ó Bem gostoso, cara Igual um... Sei lá Um pozinho de frango E isso aqui É uma dica para vocês importante Eu trituro ele Por quê? Tu sabe por quê, amor? Porque ele pesa menos Exatamente Então eu vou botar aqui, ó 150 gramas de frango Olha a quantidade que vai dar Deixa um pouquinho aí para mim Vou deixar para ti Sim, sim Tu vai querer isso aqui? 50 gramas 150 gramas de frango Parece que tem o dobro Aqui tem coisa para caramba Ainda mais comendo uma colher com arrozinho Vai ficar, ó Sensacional Aqui está a refeição maravilhosa Na frente de vocês Arrozinho Tem 180 gramas de arroz Tem 150 gramas Eu vou botar alface Nessa alface aqui Ele é bem cortadinho, cara Ele é meio crocante Então se você Tinha uma imaginação bem fértil Você pode pensar que é farofa E aí Eu vou botar aqui E aí Eu vou botar aqui E aí